O bicho tá fucuando, velho! Olha isso! Peraí, paraí, paraí! Bubor, tem que esperar ele parar! Espera aí, Tonhão! Calma aí, eu tô vendo esse bicho correndo aí! Olha isso! Ah, não dá, não é? Gasta a munição à toa! Tem que esperar! O Javali tá voando, cara! Que porra é essa? Opa, porra! Olha isso! Que porra! Já valia esse, cara! Que bicho tá boa! Esse Javali é novo! Essa carne é tudo agora! Só ficou as gorduras e os ossos! Ficou o maior inventário de carne! Cara, tô de carne, velho! Mano, só tem carne inventário, velho! Te juro, tem... Todos os espaços, praticamente a carne, velho! Eu enchi a mochila! Não, enchi a mochila! Enchi o colete! Enchi a jaqueta! Enchi a blusa! A outra blusa! Outra... Aquela mochilinha de... Aquela bolsinha de... Aham! Que faz com cinto! É, pochete! E quase enchi a calça, velho! Tá não? Eu nem vou levar mais! Eu joguei no chão sem querer! Tá pegando de volta! Você tá jogando tudo no chão? É, ela tá pegando de volta! Eu vou jogar naquela caixa que tá estragada um pouco, mano! É, 56%, dá pra pegar muita carne aí! A gente vai lá pra cima, né? No robô! É! Vamos tentar matar esse aí, robô gigante! Deixa eu ver aqui! Vamos lá! Cadê? 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 Tem um bunker.. Aqui no D4... Aqui em cima! Oi! Vamos lá! Aí rapaziada, já coloca no vídeo aí ó... Hashtag, eu acredito! Se vocês acreditam que nós três vamos conseguir matar o robô aí, mano! É o tonyan e o killer em! Vamos ver! GG Izzy! Eu tô com duas pistolas pra quê? Caralho! Deixa eu subir essa montanha de frente! Mas é igual a gente, parça! Tem um Zumbi ali na frente! Se fosse GTA... já tinha caído pra trás, certeza 1, 2, 3, 4, 2 marica eu vi, ó, nunca nossa, é um seguro, velho e falar isso agora, então caralho, tá pra ver ela toda, vocês conseguem ver ela toda? toda, toda? toda? não sem borrada? sem tá borrada? não, lá pro final tá borrada, pra mim não pode ver tudo cheguei, cheguei, cheguei vem cá caralho quando só tem, tipo, tem a parada lá do estômago a barrinha tem que tá azul e marrom, cara, porque tá falando que tem comida e água no seu estômago agora ele tá com fome, por quê? porque não tem comida no estômago, só tem água entendi, faz sentido agora vai ter que encher de comida o estômago, aí fode vambora muito cuidado aqui, velho, é um tombo aqui que mora, assim que eu rebrei a perna só uns buracos aí que você nem vê só tirar a velocidade só tirar a velocidade pior, tu é, você é o cara cara cara, caramba, cara, cara fi do maego eu parei eu ia, moço, sorte que minha mulher ia tá dormindo aqui do meu lado só sorte não, mas vai pra onde? qual banco aí? tem um esse aí irá frente, ó esse aqui? tá vão achar o botão de correr sozinho, não? esse aqui é tudo nada disso ai, rapaziada, tamo quase no nosso objetivo, hein tamo chegando no banco objetivo hoje é matar o robô se matar, vai ser os primeiros BR que vai gravar o vídeo e postar aí no YouTube, ó mas é God matando o de lá, robô vão ter que estudar, cada um ficar num ponto então a gente entra pra dentro do bunker fica de trás da porta não tem que virar de costas não vai sair pecando pá, 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 pá o negócio é que ele vira muito rápido, né, mano? imagina tem que apertar S quer apertar suicídio caramba, cala a mão não, fica passando funk fica uma hora o boneca costuma fica passando funk uma hora o boneca costuma estamos chegando será que vai dar certo a gente vai gastar bala mano, então eu tô vendo o vídeo do cara que ele só acerta em cima aqui em cima ele tá de cima, porra ele acerta em qualquer lugar você que tá pulando aqui é, ele acerta em qualquer lugar bom, aqui já tem um robozinho ali, ó tá, vamos ver eu já consigo meter pipoco daqui agora vamos chegar mais perto que ele não consegue dar tiro a nós daqui, né é essa intenção não consegui acertar a gente de longe mas o negócio é sagrado esse bugar o tiro no pegar nesse, né? não, eu acho melhor que a gente vai ficar dentro do bunker alguém já entrou aí por quê? o portal tá aberto? tá quantos vocês estão? estou aqui hein, eu acho que é melhor a gente ficar dentro do bunker, não? atirar de dentro o problema é tem gente lá dentro pode ter gente lá, porra e de dentro do bunker eu acho que é mais fácil também eu também acho que a gente não vai de dentro é, e meter pala mas ele vira não, mas o que que tem? ó, dá pra entrar no bunker de boa não, entrar dá esse é fácil esse é fácil esse é fácil esse é fácil a gente vai lá pro bunker como é que entra nesse? e dá uma olhada pra ver se não tem ninguém lá, tá ligado? demorou, vamos embora bom que nós já dá uma looteada mas não tem loot é lá por cima, não é que entra não sei se vai ser é, fácil pra sair é aqui, na nossa frente a entrada só achar um buraco na cerca é isso que eu tô tentando e essa torre? sabe que não dá pra gente subir na torre não, velho? dá só que é fácil pra gente recuperar ele acerta lá dentro? certo ele acerta lá dentro? não tem onde se esconder ali? tem, pô se a gente deitar ele não acerta não eu vou ver então, vamos ver mas ele tá voltando ele tá voltando só, só, só abaixa, só abaixa opa me viu, me viu, me viu, me viu foi eu, foi eu tá morto, não agora ele vai vir pra cá vai, tem que sair daqui tem outro ali, tem outro ali tá, a gente vai ter que sair daqui, rápido os dois vão ver nós não, não, vai não, calma é só ficar de boa que ele volta ó, ele viu alguém lá em cima a porta do bunker tá aberta a porta do bunker tá aberta tô aqui dentro já tô mirando lá pra entrada do bunker na hora que ele começou a andar pro portão depois desse caminho que ele vai fazer aí agora eu saí correndo tá, vamos fazer isso na hora que ele virar você já pode vir já vem correndo vai, filho da puta, pula uff posso seguir calma aí, fecha a porta aí, fecha a porta a gente não vai... mas e aí, não vai ver se tem alguém dentro do bunker? tudo luchado, velho, tem nada tudo luchado, velho, não tem nada dá uma olhada aí que eu vou ficar comendo aqui amonto, espera aqui, vamos entrar todo mundo junto, velho vai, 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 deixa eu entrar, rola uns dois lá, eu não consigo, vai ter mais gente não, vai, pode ir, eu vou ficar de olho na porta fica esperto, os caras botam lá em cima fica esperto, os caras botam lá em cima fica esperto, os caras botam lá em cima acho que não vai dar a pena a gente olhar isso tudo não, velho deixa eu fazer uma porra aí, pô, deixa isso aí é muito lugar pra ver, velho se os caras virem, a gente pega ele a gente escuta, né? é só deixar a porta de trás fechada então vambora, vamos estudar uma tática, rapaziada, é agora o seguinte, ó, tá eu, Tonhão e o Kili, ó, rapaziada vindo lá, ó ó, Tonhão vai fazer o seguinte, ó, cada um descarrega um pente nele quando ele ficar de costas primeiro você vai e descarrega 30 mas acho que não dá tempo, entendeu? não, né, você vai dando os tiros até descarregar 30 depois, mais 30 demorou, vou abrir, hein vai ficar colado assim, ó peraí, mas... encosta na porta aqui, ó, vira de lado e pipoca ele beleza vamos começar, rapaziada vamos tentar matar o robô, hein ó, vai, mete bala calma calma você vai virar de costas ali, tava muito fácil ele virar pra cá ó ele só fica de costas ali, pô é, porque quando começar a atirar ele vai vindo ele vira muito rápido pra cá, véi aí, ó quem tá atirando? quem tá atirando? sou eu tá onde? ele, é porque ele deu, ele é muito doido vai, a próxima que você vai tomar na testa como é que você tá dando atirar esse filho da puta assim? é porque ele apertou o E, mano ele apertou o E e virou não é, dá pra fazer isso? não sabia não, mano, faz lá, faz o E aí também sem botar arma sem botar arma vai, pode me ver não quem tá fechando a porta? eu fechei sem querer, eu fechei sem querer eu fui apertar pra carregar a arma acabou a bala vou não posso meter bala aí a gente vê olha o outro robô rindo acerta, acerta quer que eu acerta? atiriu atiriu agora não pode confundir os robôs é esse aqui é esse? tá recarregando vai ter bar vai ter bala se eu quiser eu dou bala eu tenho minhas balas pode meter bala mas não dá, o bob tá aqui você vai botar a carreira não, faz o esquema aqui ó ele já tá aqui você tá aí, pô então fica aqui, fica aqui ó ele tá olhando pra cá ele tá olhando pra cá acabou minhas bala deixa eu atirar então o bob vem pra cá onde eu tô tá, vai lá fica só olhando lá pode vir, parceiro pode vir, parceiro rapaziada, vamos descobrir se é verdade ou é mentira eu acho que é mentira a vida daquele cara hein mano nossa eu esqueci de trazer as balas de 12 é perigoso ó oh bosta cara tu acha que esse robô aí terminou com a nova bala Vou pegar meio doce aqui. Não mano, a gente já descarregou tudo, tem alguma coisa errada. Não, não destrói não, é mentira. Viu alguém, viu alguém. É mentira, você roubou, não destrói. Não, não destrói. Vem para ele. Vem para ele. Vou pôr ele. Destrói não Não dá Não dá Acabou as balas tudo já Então não é mentira Não tem como ser o robô Putz que latado hein Por causa do Bob A gente perdeu todas as nossas balas É rapaziada Ferramo Ferro rapaziada Fomos enganados pelo vídeo O robô não tem como destruir mano Agora pra sair desse lugar você é foda Fala lá o cara tava de AK né Então eu contei mano Eu contei 240 balas 120, ele gastou 120 Pra matar cada robô Então eu gastei 120, você 120 Eu também, eu gastei meus 4 pentes nele, nada Mas deixa eu te falar um negócio Eu acho que tá ganhando ponto Esse cara, porque olha lá o killer tá em quinto Eu tô em primeiro no servidor Eu tô ganhando ponto mesmo Caralho, eu tô com 312 mano Eu nunca tô ganhando Então Então Décimo sexto velho Caralho, o Bob Então Fui primeiro velho Vou meter bala no robô Só pra ganhar a porta Caralho, olha o robô morto aí Ai rapaziada, o robô tá morto mano O robô Não sabe ninguém tava dando nada pro robô Vai ficar aí seu burro, daqui a pouco O cara aparece, dá alguma coisa Olha o outro robô ali na frente, o outro robô sai, sai Faz, 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 ele brotou o outro Não é, o outro de trás, ele veio no tiro Aí rapaziada, matamos o robô mano O robô dá alguma coisa pra chegar a ver? Não, não dá nada não Não dá nada Boa garoto Faz sentido mano O drone tá aqui em cima de nós Aonde que dentro? Não, é lá fora É lá fora em cima de nós O que? Agora é em nós ou alguém que tá lá fora o drone? Robô? O drone? Matamos o robô, o robô morre Bora, vou vazar, vou vazar, bora, bora Vamos sair pelo portão Não, vamos sair pelo portão mesmo Não Ô senhora, ferrou Eu não sei quem ele tá mirando Deve ser em mim, vocês, eu não sei Ai, tomei, tomei um tiro Não, zumbi, 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 zumbi Mas eu tô andando tiro Só corre, só corre Eu vou matar aqui Deita aí Aí, caralho Aí, caralho, tá uma porra De um bicho morre, velho Eu tava vendo Falei Caralho Caralho, tomei um tiro no braço Que bom, velho Boa, rapaziada, matamos o robô Nós é God, tio Metemos bala nele até acabar Tá, tá, tá esquentido, mano Tá, velho que deu aquele último tiro nele Pô, eu tô vendo o negócio subindo dano ali Dano, dano, dano Nunca... Caralho E aí, vamos... Será que a gente consegue matar o de 12? Acho que não, né? A gente tem bastante bala de 12 É, mas ele vai voltar só pra matar esse bicho E aí, vamos tentar ir pro outro bunker Vai gastar muita bala, gente Vai gastar muita bala pra... Pra isso aí, velho É, e a gente não ganha nada, velho É, não ganha nada É, não ganha nada É, é ali que sai mais dano Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like, valeu, valeu Tchau Tchau Tchau